Fala aí galera, beleza? Eu sou Wagner Nascimento e essa videoaula vai ser sobre a harmonia. Um aluno meu fez um pedido pra eu pegar uma música, na verdade fui cifrar uma música pra ele, da banda Desejo de Menina. E eu achei interessante as progressões harmônicas, que eu já havia passado por situações como a dele no começo, e me confundia muito a cabeça essa situação que eu vou mostrar agora a vocês sobre a harmonia. A música que eu vou tocar e exemplificar esses exemplos de harmonia, da banda Desejo de Menina, na verdade é uma versão, a música é a Jane, o nome da música é Jane, é uma versão da banda Century, e nela tem umas passagens legais harmônicas que confundem a cabeça do estudante se ele não tiver muito por dentro desse lance de harmonia, de terças, com o contrabaixo andando ali nas terças e tal. Então vamos lá, eu vou soltar a música aqui e vou explicando ao decorrer que a música vai rolando, beleza? Então eu vou começar... Então o começo da música já tem alguma coisa pra se falar aí. Então vamos lá, a introdução começa com o dedo de lado, lembrando que toda vez que você for pegar a música, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o tom da música, ok? A música, essa música aqui tá em Lá menor, né? Ela começa com um dedo de lado interessante aqui, né? Fá... Aí depois vem pra um Dó com sexta, então fica... Dó com décima terceira... E o contrabaixo tá andando... Assim nessa introdução, ó... Mi, perdão, vamos lá. Então o contrabasso é isso. E a harmonia, a guitarra faz Fá, a tônica tá sendo Fá, o contrabasso também. Depois o contrabasso vem pra um Mi. Se você for tocar esse Mi na harmonia, toca um Mi menor aqui, não vai caber, né? Não fica, não fica nada, fica nada a ver, né? Então, o que é esse Mi? Qual é o papel desse Mi aqui? Esse Mi tá fazendo uma terça de alguém. Voltando, se a gente for procurar de quem ele é terça, a gente vai ter que analisar no campo harmônico. Que campo harmônico aqui a gente tá trabalhando? Lá menor. E esse Mi, dentro de Lá menor, é terça de Dó. É terça maior de Dó, né? Então, por isso que o acorde, o acorde da guitarra, né? É um Dó. Sendo que aqui ele colocou um intervalo a mais, colocou uma décima terceira, né? Então fica... Na verdade aqui tá Dó, Mi, que é terça, né? E décima terceira, que é um Lá. Então fica... Aí o contrabaixo continua. Deixa eu dar uma escada nova aqui. Depois a harmonia vem pra um Lá menor, né? Então a harmonia fica... Ré menor. Aí depois vem pra um Lá menor. E o contrabaixo dá o Dó. O contrabaixo faz essa passagem. Dó, Dó, Si, Lá. O Dó é a terça menor de Lá menor, né? O Si é uma nona de Lá menor e termina na tônica Lá, né? Então é bastante interessante essas mudanças, né? Que confundem a cabeça do estudante no início. Aí da questão da harmonia, né? Então... Então, introdução, né? Começa a música. Lá menor. Dá uma, ó. É. Dó. Ó, outra caída interessante aí. Confunde a cabeça. Dó. Contrabaixo, né? Sempre eu tô analisando o contrabaixo. Fazer a diferença. Lá menor. Dó. Dé menor. Ré. Dó. Si. Ok? Aqui também teve aquele lance de caídas de terça, né? Na verdade, o contrabaixo começou aqui no Ré. Esse Si é uma terça de alguém. Então, como é que vão achar a terça? A gente vai analisar o caparmonto, né? O caparmonto que é Lá menor, e no caparmonto Lá menor, esse Si é terça de Sol, né? A gente tem que sempre ter em mente esse lance das terças, né? De quem Si é terça, de quem Mi é terça, né? Então, a gente analisa isso por um caparmonto, né? Então, a harmonia vai ficar A harmonia vai dar o Sol. Esse lance de harmonia que eu tô falando vai ser sempre a guitarra, o acordeão, o teclaro, né? Instrumentos de harmonia. Então, a guitarra, no caso, vai ficar Ré menor. Que fazer? Si. Sol. Enquanto a harmonia, a harmonia, né? Os instrumentos de harmonia dão o Sol, o contrabaixo dá a terça. A terça maior do Sol, que é o Si. Na verdade, aqui, nessa música, ele toca o Si, toca a terça, e depois repousa no Sol. Terça, Sol. Continuando aqui, ó. Yeeey! Ó, Sol, né? Muito interessante esse lance aqui também. Vamos analisar o contrabaixo. O contrabaixo tá tocando só o Sol. O Solzão ali, né? Então, ó. Mas a harmonia, você sente uma mudança na harmonia. Sente que tem uma mudança ali na harmonia. Essa questão não tem bem como explicar, porque é uma questão de treinar o ouvido mesmo, né? A mudança na harmonia que tá rolando é uma coisa assim, né? O que dá esse choque, esse acorde dissonante, é um trítono. Isso aí é causado por um intervalo, eu já acabei de falar, né? É um intervalo chamado de trítono, que é... Que você encontra ele dentro do acorde dominante, o acorde maior com sécima menor. E esse intervalo da sécima menor pra terça causa essa dissonância, né? Então, você já vai ter que estar familiarizado com essa sonoridade do dominante, né? Pra identificar o que tá rolando na harmonia. Então fica... O contrabaixo continua só na tônica. Mas a harmonia, guitarra, teclado, acordeão, dá o sol 7. Ok? Então fica isso aqui, ó. Mais uma caída aqui, ó. Mais uma caída bem clássica, né? Essa caída também é bastante utilizada em música, né? Então aqui nós temos... O contrabaixo, ele dá uma terça aqui também. Ele toca... Si, que é a terça de sol, lá menor, sol, fá. Então a harmonia vai ficar... Toda vez que aparecesse si, ele tá sendo terça de alguém, né? Tá sendo terça de sol maior. Ok? Bem comum essa passagem de música, né? Então vai lá. Dó, cor. Som. Lá menor. Sol. Aí. Nós temos essa outra parte aqui, né? Seu amor, se... Seu amor, se for... De mim... Essa parte também é interessante a se comentar, né? O contrabaixo vai fazer... Seu amor, se for... De mim... Ok? A harmonia vai ficar... Seu amor, se for... De mim... Bem interessante aqui, né? O baixo faz... Fá, mi, ré, dó, si, ré. Esse dó aqui... É... Vai alterar na... Na harmonia, né? Porque... A harmonia... A harmonia reta, vamos dizer assim, seria isso aqui. Fá, mi, ré, sol, lá. Na hora que vem pra esse sol... O baixo toca a nota dó. É como se fosse a quarta do sol. É como se fosse não. É a quarta do sol, né? Então nós temos também que tocar... Na hora que a harmonia estiver no sol... A gente tem que colocar esse dó dentro do acorde. Porque se não choca com a terça. Ok? Se a gente colocar o sol natural... Vai ter uma terça que é um si. E se eu tocar o si junto com o dó... Vai ficar isso aqui, ó. Aqui. E choca, né? Então quando a gente tiver esse acorde de sol... A gente tem que colocar ele... Transformá-lo, na verdade, em um sus quatro. A gente tira a terça dele e coloca a quarta. Então vai ficar... E até o contrabaixo faz essa passagem também. O contrabaixo toca a nota dó. Toca a nota dó. Depois vem pra o si. Quando ele toca a nota si... É como se já caísse na terça do sol. É como se caísse na terça do sol, não. Ele já cai na terça do sol. Então fica... Muito interessante isso também, né? Isso confunde muito a cabeça dos iniciantes aí. Questão de harmonia, né? Não só em forró. Música em geral. Mas no forró confunde bastante também. Ok? Vamos continuar a música aqui. Aí é que ele repete a mesma coisa, né? Que eu expliquei do começo até agora. Eu vou entrar em outra parte que eu acho interessante. Que é uma cadência que acontece muito em música. Eu queria comentar sobre ela aqui. Então vamos lá. Vou pular aqui pra frente. Música em geral. Música em geral. Essa parte aqui, ó. Então essa parte aqui A harmonia está rolando aqui Ele repousa no A menor Depois a harmonia vai para um A com 7 Lá 7 Acordo dominante O quinto grau do campo harmônico maior Esse acorde dominante que eu estou falando Tem essa força Toda vez que ele é tocado A intenção que ele dá É como se estivesse preparando para outro acorde Então foi o que aconteceu nesse caso aqui Veja só Lá menor Agora maior Maior com 7 Lá menor Acordo dominante Fazer de novo Dominante Aí ele prepara para um Ré menor Essa sequência que vem depois é muito usada em música em geral Muita música popular tem essa cadência E eu não sei o nome dessa cadência Se alguém souber, coloca aí nos comentários que eu ficarei muito grato Que é o seguinte Essa cadência é feita sobre um acorde menor E fica mudando os intervalos desse acorde Por exemplo Ré menor Aqui é o caso dessa música A cadência está dentro de Ré menor Vai ficar mudando as sétimas desse Ré Vai ficar dando uma sonoridade Em cada mudança de sétima a sonoridade fica diferente O contrabaixo fica só na tônica também Fica só no Ré E eu poderia utilizar também outra guitarra Descendo esses intervalos No caso eu vou tocar primeiro Para vocês entenderem melhor Vou lá A guitarra Eu poderia usar uma guitarra com drive Como foi usada aqui também Então vou lá Lá menor Mas você escuta que o contrabaixo só fica na tônica Ré E a harmonia está mudando ali Está dentro do Ré Mas está mudando os intervalos E quais são esses intervalos A gente vai descobrir esses intervalos De acordo com a caída aqui de tom Então vai ficar Ré Dó sustenido Dó E C Vamos encaixar essas notas aqui dentro do Ré Então vai ficar Ré menor Ré menor com sétima maior Que é o Dó sustenido aqui Sétima maior Aí depois vem um Ré menor com sétima Que é o Dó A sétima menor é o Dó E por último vai vir um Si Então vai se transformar em um Ré menor com sexta Ok? Então essa sequência é muito usada em música Em geral, música popular Fica A harmonia, instrumentos como safona Guitarra, teclado E outro instrumento Como outra guitarra, por exemplo Pode ficar fazendo as tônicas Só as tônicas Como foi o Casair Essa música está sendo tocada Desses vídeos Tem uns instrumentos E uma está fazendo só as tônicas Caindo Depois vocês comecem a analisar isso em música Tem muito isso aí Acontecendo dentro de música popular Beleza? Vamos continuar aqui Essa parte aqui, né? Essa harmonia é bem interessante de se falar também Que acontece muito em música Que é a alteração do quinto grau de menor para maior Transformando ele em campo menor harmônico Aquela escala árabe, né? Ok? Então acontece isso aqui Olha lá A harmonia aqui está lá menor Sol, dó É menor Fá, maior E Mi, maior Se a gente for analisar no campo harmônico de lá menor Esse Mi Ele é menor Ele é quinto grau E ele é menor E aqui ele apareceu maior Isso acontece muito em música também Esse quinto grau se transformando em maior Dentro de tonalidades menores, né? Isso aí gera um campo harmônico muito conhecido Que é o campo harmônico menor harmônico, né? Aquele, como eu acabei de falar O campo harmônico tem uma sonoridade árabe, né? A transformação dessa terça menor Que seria um Sol, né? Para maior Sol sustenido Transforma Dessa sonoridade árabe na escala E essa mudança de menor para maior Acontece muito em música, né? Por exemplo Como aconteceu aí, né? É um acorde dominante, né? É um acorde que pede descanso em outro acorde No caso aqui, descansou no Lá menor, né? Menor Fá E maior Então a estrutura harmônica da música é basicamente isso, né? Eu achei interessante comentar sobre ela Passar essas pequenas dicas, né? Do contrabaixo, fazendo as terças Porque isso confunde muito Como eu havia falado Os iniciantes que estão começando a pegar as músicas de ouvido e tal, né? Que vão seguindo o contrabaixo ali Muitas vezes Vão seguindo o contrabaixo O contrabaixo dá a terça e o cara vai no acorde natural E não se encaixa, né? Não sabe que é terça de alguém E eu escolhi essa música porque Muitas pessoas que curtem meu trabalho A maioria, vamos dizer assim É desse público do forró, né? E muitos me perguntam coisas sobre isso Sobre como tirar essas músicas de ouvido, né? A questão de harmonia relacionada a isso e tal E eu achei que seria interessante Apenas uma pequena dica pra vocês ficarem ligados nessa hora aí, né? Que apareceram essas caídas de tom, né? Com o texto no baixo Ok? E é isso aí Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ainda não fecha o canal Se você não viu o meu último vídeo Que eu falei sobre Guitarra de Luthier Versus guitarra importada Vai aí no meu canal Ele vai estar Nos principais vídeos aí Que eu postei recente, ok? Dá uma assistida lá Dá um gostei Dá um curtir E é isso aí Dá um gostei nesse vídeo também Inscreva-se aí no canal Ok? Compartilhe os vídeos nas redes sociais Isso ajuda muito No crescimento do canal Beleza, galera? Valeu Até o próximo vídeo Abraço